Briga no vestiário do Coritiba durante jogo contra o Atlético Mineiro resulta em fratura para jogador. No último domingo, durante a partida entre Coritiba e o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, houve uma briga violenta no vestiário do Coritiba durante o intervalo do jogo. O atacante Diogo Oliveira acertou uma cabeçada no rosto do zagueiro Kusevich, que acabou sofrendo uma fratura. De acordo com o que foi apurado, a briga entre os dois jogadores teria começado durante o primeiro tempo e continuou no vestiário. Kusevich teria repreendido Diogo Oliveira, que não gostou e acabou agredindo o zagueiro. Kusevich sofreu uma fratura no seio maxilar, próximo ao nariz, e a Federação Chilena de Futebol Confirmou a lesão. Como resultado, o defensor foi liberado dos jogos da data FIFA. Apesar disso, ele retornou ao Chile, onde submeteu-se a uma cirurgia e está se recuperando. É esperado que o zagueiro fique afastado dos campos por aproximadamente 30 dias. Durante o intervalo da partida, os dois jogadores foram substituídos devido a problemas físicos. Kusevich nem sequer voltou para o banco, enquanto Diogo Oliveira reclamou de dores na panturrilha. Embora o atacante tenha se desculpado com a equipe após o episódio, não teve mais contato com Kusevich. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias do mundo do futebol.